O domingo que prometia ser um dia de animação e disputa para 14 atletas da equipe Pedra Velha de Delmiro Gouveia, por muito pouco, viu? Não acabou em tragédia. O time que deixou a cidade cedinho para disputar o Campeonato Alagoano de Futebol Sub-15, com destino a São Miguel dos Campos, teve a viagem interrompida por causa de um acidente. Esse acidente aconteceu na L220, próximo à localidade conhecida como Alto da Laranjeira. O micro-ônibus que levava os atletas tombou. A repórter Mônica Hermírio nos traz agora mais informações desse acidente. No ônibus estavam o motorista e mais 14 atletas de uma equipe de futebol do município de Delmiro Gouveia. Na altura do Alto da Laranjeira, no município de São José da Tapera, o ônibus tombou. A Glaucia, mãe de um dos atletas, ao lado do filho, o Lucas, falou aliviada por ele não ter se machucado. Graças a Deus não teve nada de grave, teve um colega dele que teve uma fratura, chegou a bater a cabeça e tudo, mas não foi nada grave. Graças a Deus estão todos bem e foi isso. Antony é um dos atletas que estavam no ônibus e falou sobre o medo no momento do acidente. Eu era um dos que estava presente quando o acidente aconteceu, estava chovendo muito, a pista estava molhada, quando o motorista perdeu o controle e o veículo veio a tombar. Nessa hora eu confesso que fiquei com medo, desespero, achei que ia perder minha vida, mas nenhum dos atletas veio ferir gravemente. Estão todos bem, graças a Deus, e que Deus está no controle de tudo. O técnico da liga explicou que estava chovendo na hora e o mau tempo foi o que teria provocado o tombamento. Quando a gente chegou nas proximidades de São José da Tapera, chovendo, o motorista perdeu o controle do ônibus e veio a capotar, veio tombar. E, graças a Deus, não tivemos nenhum atleta e nenhum pai de atleta ferido gravemente. Teve três atletas e dois pais que foram levados para o hospital São José da Tapera, mas com ferimento leve, foram avaliados e liberados. E, graças a Deus, a gente retornou para o Adelmiro Gouveia, estamos todos em paz, graças a Deus. E trabalhar agora só o psicológico das crianças para a próxima rodada do campeonato alagoano. Os atletas seguiam destino São Miguel dos Campos, onde disputariam uma partida da Liga do Sertão, válida pela segunda rodada do campeonato alagoano de futebol sub-15. Em nota, a Federação Alagoana de Futebol informou que alguns atletas foram atendidos ainda no local, enquanto outros precisaram ser socorridos e foram levados para um hospital em São José da Tapera. Ainda, segundo a FAF, todos os atletas que precisaram de atendimento já receberam alta médica. A Federação também lamenta o ocorrido e que as causas do acidente serão investigadas. Do bairro da Mangabeiras, Mônica Hermírio. A gente, graças a Deus, não aconteceu o pior, que se olhar a imagem desse ônibus assim, que tombou, com 14 atletas, ainda tinha pais, tem um motorista, tem outras pessoas, a gente poderia estar falando de uma tragédia, mas graças a Deus, não. Tem feridos, mas assim, levemente feridos. Quando a gente olha e sabe que tem 14 jovens aí, você só tem que agradecer mesmo, porque a gente poderia, a essa hora da manhã, a gente está falando aqui de algo muito mais sério, algo muito mais grave. Ainda bem que todos estão bem, que se envolveram nesse acidente ontem, que eles vinham para uma partida do futebol em São Miguel dos Campos, o Alagoano Sub-15, né, que todos possam se recuperar. O medo, né, existe, claro, você vai ficar pensando, poxa, que situação complicada a gente passou, mas é superado, né. Vocês possam reerguer e tem muitas vitórias aí no time de vocês.